Olá amigos da MasterFill, mais um vídeo gravado aqui, dessa vez eu vim trazer pra vocês essa faca pra corte de laço, corta papel EVA e feltro olha só, o laço fica bem bonito, como vocês podem ver é um laço diferenciado, feito aqui na MasterFill se você gostou do vídeo, entra lá no nosso site www.masterfill.com.br ou, entra em contato pelo nosso atendimento WhatsApp 980142566 DDD11, isso aí, uma faca muito bem feita logo mais a gente vai emborrachar pra enviar pro cliente pra que quando ela efetua o corte o papel ou feltro ou EVA, ele já saia de dentro da faca, tudo isso pra facilitar a vida do cliente, facas MasterFill a marca da faca agradeço a audiência, se você curtiu deixa um joinha aí pra gente deixa uma curtida acompanha a gente na nossa página oficial no nosso canal do Youtube que a gente sempre posta novidades MasterFill agradece a audiência abençoo Ministro Música Legenda Adriana Zanotto